E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal Sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo Pra melhorar seu dia a dia Pra aumentar o seu grau, seu nível de saúde Pra prevenir cada vez mais doenças Pra realmente ter mais Qualidade de vida Um quero-quero aqui, eu tô chegando perto Daqui a pouco ele me ataca aqui nos seus Arrasantes muito louco Enfim, pra realmente ganhar Mais autonomia física, mais autonomia mental Ser uma pessoa mais saudável E hoje eu estarei falando sobre um dos pilares principais Saúde, que é sobre o exercício físico Mas eu estarei falando sobre uma modalidade Específica, eu já fiz Alguns vídeos recentes, né, sobre Essa questão de Quais são os exercícios físicos Mais benéficos, né Eu elenquei e procurei explicar De forma resumida, né, de forma Direta e objetiva O porquê Existem aquela prioridade, né, e na prioridade Eu comentei que o primeiro era a musculação O segundo Hit, né, treino intervalado de alta intensidade E o terceiro O aeróbico tradicional E aí depois vem, né, yoga, pilates, hidroginástica Caminhada e assim por diante Né, cada exercício físico Vai trazer um benefício específico, né Em maior grau, em mais profundidade Ou algo assim E a musculação, ela é de fato Realmente aí o exercício que mais aumenta a saúde Porque de estudos que têm demonstrado Né, os marcadores Que aumentam a saúde Que é o telômeros Os telômeros, né E a quantidade de mitocôndrias E a eficiência, né A qualidade de trabalho delas O que mais melhora esses aspectos É a musculação Então por isso que se diz Olha essas formigas aqui Não sei se é tempo de chuva Tá enchendo o saco, hein E aí nesses estudos, né O que mais aumentou a quantidade de mitocôndrias Os telômeros E o que melhor Produziu efeitos, né De qualidade De eficiência de trabalho nelas Foi a musculação Quando a musculação é bem feita Então por isso que se diz aí, né Entre os principais especialistas da área Que a musculação é realmente a atividade Que vai trazer mais benefícios Para a saúde de qualquer pessoa Quando bem feita Não é assim como qualquer outra atividade Claro que o HIIT, por exemplo Que é a segunda Se bem feito Ele vai trazer mais benefícios Do que uma musculação mal feita Isso eu acredito que seja óbvio Para qualquer pessoa Mas enfim Nesse vídeo eu estarei comentando De forma geral Sobre os benefícios Como e por que Você deve fazer musculação Que aí, como dito Já é explicado resumidamente Recapitulando os outros vídeos Por que ela é a primeira A preferencial, a prioritária Que alguém deve priorizar Para a sua saúde Se quiser ganhar saúde Ganhar não Se quiser conquistar Nessa vida você não se ganha Não existe almoço grátis Enfim E realmente melhorar Sua saúde de forma geral Sua qualidade de vida E aí Na prática da musculação É ideal que você procure Fazer da melhor maneira possível Da forma mais adequada E realmente Poder melhorar Sua qualidade de vida Eu estava aqui no cantinho Da guia Claro que eu não sou bobo Escutando caminhão Vindo Eu não vou ficar boiando Mas enfim E aí Ao praticar musculação Você vai ter vários benefícios Na sua saúde E aí comentando aqui De forma geral Sobre os benefícios Daria um vídeo específico Só sobre os benefícios Da musculação Mas o primeiro E mais conhecido Óbvio É o ganho de massa magra A massa magra Para quem não sabe Ela funciona como um órgão No nosso corpo Um órgão muscular Que produz várias substâncias Benéficas Como a miocina Que é uma das mais Ou provavelmente A mais substância Antiflamatória Existente E que realmente Vai ter vários benefícios Antiflamatórios E tantos outros E como já dito Vai aumentar as mitocôndrias Que é a célula de energia Do nosso corpo Ou seja Vai aumentar a sua energia Sua disposição Então É aquele exemplo Que eu já dei em alguns vídeos Suponha-se que você tem Um lixeiro Para a sua cidade Ou para o seu bairro E com um caminhão de lixo E um lixeiro Você vai demorar Um determinado tempo Para colher o lixo Dessa cidade No caso do corpo O lixo metabólico Os radicais livres Os oxidantes Para ser eliminados E assim por diante E aí Suponha-se que você Contrate mais dois caminhões De lixo E dois lixeiros Ou seja Você vai ter três caminhões De lixo E três lixeiros Para pegar os lixos A capacidade De pegar o lixo E a velocidade Concercantemente Seja do bairro Ou da cidade Porque o aumentado Vai ser muito menor Muito mais reduzido Então é tipo isso A musculação Ela vai aumentar A quantidade Das mitocôndrias E a qualidade E a eficiência De trabalho delas Ou seja Melhorando aí A produção de energia Do seu corpo A eliminação De lixos metabólicos De outros processos Fisiológicos E tantas outras coisas Então de forma resumida É isso A musculação Vai te dar mais energia Mais disposição Mais vitalidade Vai aumentar A síntese A produção de neurotransmissores De hormônios Fundamentais Para esses processos Também Além Claro De todos esses fatores Em conjunto Propiciar aí Uma melhor imunidade Um fortalecimento Da imunidade Uma melhor clareza mental Memória E raciocínio lógico É uma melhor proteção Da saúde cardiovascular Ou seja As pessoas que praticam musculação Comparado com aquelas Que são sedentárias Tem muito menos ocorrência De saúde De doença cardiovascular Do que aquelas que não fazem Então de fato Ela comprovadamente Por todos esses aspectos Ela melhora aí A saúde cardiovascular Outro ponto interessante A se mencionar É claro A melhora aí Do condicionamento físico Aquela pessoa Que não vai ficar ofegante Com qualquer coisa Que não vai ficar Com dificuldade respiratória E enfim De forma comprovada Por melhorar a imunidade As pessoas Ficam com menos ocorrência Menos incidência Pegam menos gripes Esfriados E qualquer doença Efecto contagiosa Quando pegam Tem sintomas mais leves E também se recuperam Mais rápido De forma acelerada Ou seja Suponha-se que uma pessoa Demoraria uma semana e meia Duas semanas Para se recuperar As pessoas que São praticantes assíduos Ou seja De forma frequente Da musculação Elas vão se recuperar Em uma semana Ou até menos Então Ela realmente vai trazer Vários benefícios Para o seu corpo Para o seu organismo Para a sua saúde De forma geral Realmente contribuindo Nesse aspecto Então A musculação De forma geral Esses são os benefícios E aí como fazer Eu não sou nenhum Personal trainer Não sou um educador Um profissional De educação física Ou qualquer coisa Relacionada especificamente Ao esporte Mas De forma geral Qualquer pessoa Pode te orientar O mínimo possível Sobre fazer Uma musculação Bem feita Quando se estuda Que basicamente É você Primeiro Respeitar os seus limites Não queira ser Um marombo Fisiculturista Da academia Já na primeira semana Comece dos poucos E vai aumentando Cada vez mais Respeite os seus limites Primeiramente Para não ter lesão muscular Articular Enfim Priorize A técnica do movimento Do que A quantidade de peso Quando a pessoa Realmente faz Com a técnica Perfeita Ela Carrega menos peso Do que quando faz Com a técnica Imperfeita Porque ela vai fazer De forma incompleta De forma errada E realmente Não vai ter os benefícios Adequados Então priorize a técnica E por último Faça até o seu limite Realmente até a fadiga muscular A fadiga Ou a falha muscular Como se diz É aquele momento Que você de fato Não consegue levantar o peso Não consegue trazer o peso Enfim Que realmente Você sente que de fato Se esgotou Nessa questão Então Faça isso Dessa forma E você realmente Vai sentir a diferença Em um mês Dois Três meses De treino E claro Se você der consistência Cada vez mais Mas basicamente É isso galera A musculação Realmente É uma das principais Práticas De atividade física Que você pode Adicionar Ao seu dia a dia Se você já adiciona Seguir essas dicas Para realmente potencializar elas E melhorar o efeito Os benefícios dela Cada vez mais Ok De forma geral Por que fazer Acredito que Nem precisa dizer muito Eu já expliquei os benefícios Então se você se interessa Se você se importa Com esses benefícios Para a sua saúde Ou seja Ganhar mais massa O que vai facilitar A perda de gordura Por aumentar o seu metabolismo basal Ou seja Depois de um tempo De musculação Você vai queimar mais gorduras Mesmo consumindo A mesma quantidade de alimento Ou Enfim Fazendo o mesmo nível De atividade física Porque ela vai aumentar O seu metabolismo basal Aquilo A energia necessária Que seu corpo consome Apenas para ficar vivo Apenas para as funções Essenciais Respiração Batimento cardíaco E assim por diante Então Vamos supor que seu metabolismo Seja 1800 calorias Aí depois de um tempo Fazendo musculação Seja 2000 Se você continuar Comendo a mesma quantidade Vai facilitar Sua perda de peso Ou seja Por outro lado Você também vai poder Comer um pouco mais Para manter o peso Enquanto se antes Você comecei um pouco mais Você ganha aqui a peso Então ela traz benefício De qualquer maneira Se você se importa também Em melhorar sua imunidade Em diminuir a prevenção De gripe Resfriado Covid Pneumunia Tuberculose Ou o que quer que seja Você realmente vai Melhorar esse aspecto Além claro De melhorar o seu sono A qualidade do seu sono Né Você realmente Acordar bem mais disposto Com mais vitalidade No seu dia a dia Enfim Melhora seus hormônios Sua libido Seu desempenho sexual Se você se importa Com esses benefícios Para a sua saúde Você É Vai se beneficiar De adicionar A musculação No seu dia a dia Ok Mas basicamente é isso Galera Se você gostou Se inscreva no canal Aperta sininho Para receber os próximos vídeos E esse foi um vídeo Sobre os benefícios gerais Da musculação Como fazer De forma resumida Evitando lesões Musculares e articulares E por que fazer ela Se você se importa Com cada um desses benefícios Entre tantos outros Que a musculação Vai trazer E claro A autoestima Porque você vai melhorar A estética A fisionomia do seu corpo Enfim Fica aí a dica Compartilha com seus amigos Familiares Até Realmente Para desafiar alguém A começar junto com você Um estimular o outro Um desafiar o outro A se superar De forma inteligente Consciente Para não ter lesões E realmente ter todos os benefícios Ok Dê seu like Dê seu dislike Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.